Pensa no disquete de 5.15, aquele molinho que tinha antigamente. A piada é que a gente pergunta quem tem, porque são poucas as pessoas que tem, mas tem. Mas existem sistemas críticos que dependem ainda desse tipo de coisa. Tem muitos sistemas que ainda dependem de backup, de algum tipo de serviço que ainda está hospedado. Arquivos essenciais estão guardados aqui. Isso não é uma solução de preservação, e a razão que ela não é uma solução de preservação, porque o formato mudou. O formato não é mais o mesmo. A gente não tem mais como ler esse tipo de coisa. E mesmo que você tenha... Ah, eu tenho dois flop drives lá em casa. Quando quebrar, ninguém vai saber arrumar. Aquele sistema ninguém conhece mais. Então o problema é que quando você coloca as coisas aqui, você guarda, você não está garantindo a preservação e o seu próprio acesso a esses recursos. E muito mais de terceiros no futuro. Se você quiser deixar essas fotos para os seus filhos, por exemplo, ou o que quer que seja, eles não vão poder ver essas fotos. Então no hardware fica muito óbvio, mas o mesmo acontece com formatos de arquivos. Existem, de maneira mais simples, dois tipos de formatos. Formatos abertos e formatos fechados. Quando você usa, por exemplo, um CorelDRAW para editorar um documento, ou algum formato doc, por exemplo. Quando você tem formatos idênticos, quando todo mundo sabe ler um arquivo do CorelDRAW, ou um arquivo do doc, você pode pegar a sua máquina, levar para o seu amigo, ele vai abrir e vocês dois vão ler e mexer, não tem problema nenhum. Agora, quando você tem um formato do CorelDRAW, por exemplo, você me manda um arquivo em CDR, e você me dá para eu ler no meu computador, eu não consigo, não tem um software no mundo que lê o formato do CorelDRAW, a não ser o CorelDRAW. Nenhum. Zero. Porque o formato do CorelDRAW, o formato do Flash, o formato do doc, eles são formatos fechados. Formatos que não estão especificados. Ninguém sabe como eles funcionam. Ninguém entende como funciona, eles não podem criar software para ler aquilo. Então, daqui 30 anos, se a CorelDRAW, vamos dizer, mais cedo, daqui 10 anos a Corel falir, e não mandar mais suporte para o formato dela, e o CorelDRAW não rodar mais, tudo que você tem em CorelDRAW vai ser inútil. Ninguém mais sabe ler aquilo. Você tem que torcer para algum hacker bacana tentar entender aquilo. Eles não vão perder tempo com isso, mas eles poderiam. Quando você tem um formato aberto, a grande diferença é que você pode pegar o teu software, que é um LibreOffice, e eu pego o meu Word, e eu consigo abrir. Se o meu formato de documento é aberto, a gente consegue trocar esses documentos em plataformas diferentes, em sistemas diferentes, que todo mundo está falando o mesmo idioma.